Oi. Declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Cultura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovado e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Em correspondência, a presidência informa o recebimento de ofício da senhora Angela Inácio, chefe de gabinete da Secretaria Especial de Cultura, prestando informações relativas do requerimento 956, publicado no Diário do Legislativo, no dia 20 de agosto. Ordem do dia, segunda fase, passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições, que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 2564, barra 2019, turno único, requer seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, à Secretaria de Cultura e à Câmara Municipal o pedido de informações sobre a existência de aporte financeiro, ordem de serviço ou convênio para reforma e revitalização de um casarão localizado na Rua Guaicuruz, com a previsão de instalação do Museu do Sexo das Putas, uma vez que consta no imóvel, placa de autorização, em 27 de agosto de 2018, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, do referido município, da Fundação Municipal de Cultura, da Diretoria de Patrimônio Cultural e do Departamento de Gestão de Monitoramento. Autor, Comissão de Segurança Pública. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 2564. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos, requerimento 4185, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência dos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a para-atleta mineira Gabriel, com o para-atleta mineiro Gabriel Geraldo, pelas duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, e novo recorde mundial de natação, 50 metros nos Jogos Parapan Americanos de Lima. Deputado Ione Pinheiro. Para o encaminhamento, presidente. Suspender aqui por alguns minutos. A deputada que se subscreve, requer nos termos do artigo 100, seja encaminhado a presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, IEF, pedido de informação sobre a existência de ações ou de estudos para a instituição de mecanismos de salvaguarda da escultura do Juquinha, situada no KM 117 da rodovia MG10, no município de Santana do Riacho, que integra a área de proteção ambiental Morro da Pedreira, na qual se insere o Parque Nacional da Serra do Cipó. Deputado Ione Pinheiro. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O deputado que se subscreve, requer nos termos do artigo 103 do RI, seja formulado voto de congratulações com editores, produtores e apresentadores do Jornal Nacional, pelos 50 anos de criação do telejornal. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação. Ali Câmel, diretor-geral de jornalismo da Rede Globo. Deputado Bosco. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 4103. O deputado que se subscreve, requer nos termos do RI, seja formulado voto de congratulações com a Rádio Confidência, por ocasião de seus 83 anos. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Ronan Skoralik, presidente da Rádio Confidência. Deputado Bosco. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputado aprovado. Requerimento do deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo do regimento interno, seja encaminhado ao ministro da Cidadania, em Brasília, pediu de providências para que restabeleça os recursos necessários para manutenção do instrumento de participação popular do Conselho Nacional de Política Cultural. Para encaminhar, deputado Mauro Tramontes. Olha, prezados deputados, a justificativa é a seguinte. Termina amanhã, dia 12 de setembro, as inscrições de organização e entidades culturais e conselhos culturais estaduais interessados em indicar representantes para o Conselho Nacional da Política Cultural, CNPC, principal órgão consultivo do Ministério da Cidadania para a Formação de Políticas Culturais. Então, os interessados devem acessar o site e as instituições selecionadas nessa primeira etapa indicarão representantes. Já os conselhos de cultura dos estados e do Distrito Federal indicarão seus candidatos e os mais votados pela população são eleitos. Só que antes eram 440 membros, 176 apenas no plenário. E o CNPC, após a reestruturação, será composto por apenas 36 representantes, 18 do Poder Público e 18 da Sociedade Civil. Então, considerando que os conselhos estaduais, aí culturais do Estado e a Sociedade Civil formam esse conselho e que, através disso, são geradas políticas públicas que beneficiam a área da cultura de todo o país, é necessário que se garanta recursos passíveis da manutenção, da participação de todos, especialmente a IA Popular, haja vista a construção democrática e descentralizada da execução dessas políticas. Por isso, pedimos a aprovação, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado pelo encaminhamento. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte. Eu vou passar a presidência para o deputado Mauro Tramonte, que tem aqui os requerimentos de minha autoria, junto com o deputado Bosco. E aí eu vou ler o requerimento e, V. Exª, por favor, passo a presidência. Pois não. Com a palavra o deputado Wendry. Muito obrigado, presidente. O deputado que ele subscreve requer a V. Exª, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para viabilizar a instituição de grupo de trabalho, para avaliar os mecanismos de financiamento à cultura, nos termos do artigo 65 da Lei nº 22.944, de janeiro, 15 de janeiro de 2018. Por oportuno, já colocamos essa comissão de cultura à disposição. Deputados Bosco e deputado professor Wendel. Em discussão, o requerimento. Deputados que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Ainda continuando a leitura, presidente, o requerimento de nº 4126, de autoria minha e do deputado Bosco, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo, seja realizada audiência pública para debater a importância da participação do empresariado mineiro nos mecanismos de financiamento à cultura. Requerimento 4126. Em votação, o requerimento 4126. Deputados que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Continuando a leitura, presidente, o requerimento agora é o de nº 4127, seletivo para o senhor presidente, os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência ser realizado debate público sobre o sistema de financiamento à cultura do Estado e possíveis medidas para seu aprimoramento. Deputado Bosco, deputado professor Wendel. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Muito obrigado. Próximo requerimento, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente aos votos de congratulações com o senhor Giovanni Gilson de Azevedo, autor do requerimento, de minha autoria, requerimento já lido. Em votação, requerimento de autoria do professor Wendel. Deputados, que aprovam, continuam como estão. Aprovado. Último requerimento da pauta, excelentíssimo senhor presidente, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente aos votos de congratulações com o senhor Tiago de Brito, organizador do evento Pedro Leopoldo Rodeio Show. Autor do requerimento, minha autoria. Em votação, requerimento do deputado professor Wendel. Deputados, que aprovam, continuam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado professor Wendel. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Pela ordem. Pela ordem, deputado Ione Pinheiro. Quero encaminhar a vossa excelência a um requerimento solicitando que seja realizada audiência de convidados para a entrega dos votos de congratulações com o para-atleta mineiro Gabriel Geraldo Santos Araújo. Um mineiro de Corinto que tem apresentado excelente desempenho, sucesso nos Jogos Parapano-Americanos de Lima 2019. É um mineiro de Corinto. E, presidente, bons exemplos é que devem ser divulgados. Então, nós estamos aqui, acho que esta casa aqui, para não só parabenizar, mas para também mostrar para o povo mineiro que nós temos grandes atletas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Ione Pinheiro. Vou colocar aqui, então, em votação. Parabéns pelo requerimento de muita importância. Os deputados em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Vou suspender aqui um minuto, só para organizar a aprovação do requerimento da Assembleia Fiscaliza. Suspense de 2019. da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, em atendimento ao artigo 5.4 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Direitos culturais. Informações sobre a situação atual da rádio em confidência. Inclusive, etapas previstas para os encaminhamentos futuros e posicionamento acerca do relatório encaminhado a Secult, por meio do requerimento 1979. Sistema Estadual de Cultura. Informação sobre a instituição de grupo de trabalho, de avaliação e implantação das metas do Plano Estadual de Cultura e trabalhos já desenvolvidos. Dois. Apresentação das metas já alcançadas do Plano Estadual de Cultura, tendo em vista o artigo 7º da Lei nº 22.627, de 31 de julho de 2017, que prevê que o Plano Estadual de Cultura será avaliado no 2º, no 6º e no último ano de sua vigência, pela SEC, agora a Secult. Três. Apresentação do sistema de editais a ser adotado para o Fundo Estadual de Cultura e esclarecimento sobre as áreas temáticas previstas, bem como aqueles especialmente voltados ao fomento de iniciativas do interior do Estado de Minas Gerais. Quatro. Ações que a Secretaria tem realizado para incentivar a alocação de recursos para financiamento de projetos culturais previstos pela Lei Estadual nº 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências. Quinto. Informações sobre a implantação do programa Cultura Viva em Minas Gerais. Estes, então, são os temas de encaminhamento. Vou colocar em votação nessa comissão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados, através deste requerimento, os temas para o Assembleia Fiscaliza. Muito bem, agradeço, então, a presença da deputada Ione Pinheiro, do deputado Mauro Tramonte. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência encerra, convida a todos, membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos dessa comissão. Um abraço. Um abraço. Um abraço.